O Facebook vai reforçar a segurança do aplicativo Messenger. Foi o que a empresa informou na quinta-feira. Agora, o Messenger pode rastrear discretamente golpistas que usam o sistema de comunicação do smartphone em segundo plano. As mensagens de segurança vão aparecer como um alerta nas conversas se a atividade de qualquer um dos dispositivos for considerada como suspeita pela tecnologia da inteligência artificial. A função detecta comportamentos questionáveis, como o envio em massa de mensagens direcionadas a determinadas regiões ou grupos demográficos. O objetivo é ajudar milhões de pessoas a evitarem interações e golpes perigosos sem comprometer a privacidade. O Facebook diz que a tecnologia não exige a análise do conteúdo das mensagens. O sistema já foi implementado em março em telefones que rodam o sistema Android e vai ser implementado nesta semana nos iPhones.